A TV Sim, canal dezesseis ponto um, realiza o grande debate com os candidatos a prefeito de Linhares. Será quarta-feira, dia dois de outubro, às dezenove horas, ao vivo. Presença confirmada de Maurinho Rossoni, do Partido Liberal, Bruno Marianelli, do Republicanos, e Lucas Escarabuça, do Podemos. Quais as propostas? Qual o plano de governo dos candidatos à prefeitura de Linhares? Acompanhe ao vivo, direto dos estúdios da TV Sim. Quarta, dia dois de outubro, às dezenove horas, grande debate com os candidatos à prefeitura de Linhares. Oferecimento Laboratório Linhares. Segurança, agilidade nos resultados e excelência no atendimento. Centro da Cidade, Interlagos e Bebedouro. Mercado Ferreira. Produtos de mercearia, hot-frute, queijaria e muito mais. No mercado municipal e também no bairro Interlagos. Sono Bom. Os melhores preços em móveis, colchões e elétrons no centro da cidade. Próxima a Sabor Azul. Salvador Gás. Revendedor Super Gás Brás. Disque Gás. 32640040. E 999190040. E Homem Report. O melhor da moda masculina para se vestir com estilo e elegância. No centro da cidade.